Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu estou aqui pra vocês mais uma gameplay de The Sims 4 da nossa série base Então se você gosta aí já dá um like, se inscreve no canal e... é isso aí né Hoje não sei o que vamos fazer... Ah, eu tenho que mostrar pra vocês os updates que eu dei na casa Eu botei ela um pouquinho mais pra frente, bem pouquinho, e adicionei essa árvore Então, de manhã, quando ficar de manhã vocês vão ver, mas nada demais Daí ela acabou de voltar do spa, né, que no último episódio ela foi pro spa Aqui dentro da casa eu mudei esse banheiro, que tava todo marrom, eu achei que tava medonho Eu botei esse pretinho aqui e achei que ficou bem mais bonito E aqui a cozinha eu botei ela mais branca, não sei, eu preferi assim, ó Ela branquinha assim, com esses detalhes aqui pretos na parede, não sei, gostei mais da cozinha sim Acho que só foram esses updates E no episódio de hoje eu não sei o que a gente vai fazer Muitos de vocês pediram... Pera aí gente, é que eu pensei que a TV tava alta aqui Eu vou mostrar pra vocês o que tá passando, olhem só Olhem o que está passando na minha TV Olhem, não sei se vai dar pra ver aí, né, mas ó Deixa eu ver se vai dar Herbie, meu Fusca turbinado Quem aí gosta? Ó Quem mais aí ama a Disney? Gente, eu amo o Canada Disney, sou louco pela Canada Disney E amava também a Lindsay Lohan, né Mas aí a Lindsay Lohan ficou louca, tá com esses problemas de drogas, né, então Mas não vem ao caso, né Estamos aqui para jogar The Sims 4 Então se é The Sims 4 o que vocês querem, é The Sims 4 o que vocês vão ter Vamos lá, quem tá animado, dá o like, hein É... Todo mundo tá falando pra envelhecer a Chloe Gente, eu quero falar uma coisa pra vocês Vocês são muito apressados A Chloe, eu vou mostrar aqui pra vocês quantos dias ainda falta pra envelhecer Dez dias Primeiro que não teve nem a fase do neném Vocês já queriam que eu envelhecesse ela Eu envelheci Ok, não teve neném E agora que ela ficou criança, vocês já querem que ela vire adolescente Daqui a pouco a série acaba, gente Não, mentira, essa série não vai acabar, né A nossa série baixa de The Sims não vai acabar Mas... Gente Eu mal comecei a série de pedir o casamento Fiz o casamento e pediram um bebê Vamos acalmar um pouquinho Aquietem aí Porque nós vamos envelhecer ela Vamos faltar os dois Temos que aproveitar a fase dela De criança, não é mesmo? É mesmo Então vamos jogar Acho que hoje a gente deve ir pra loja Ela tá envergonhada Porque ela foi enganada Então se você não viu o último episódio Olha lá que eu não quero dar spoiler pra você Agora é quinta-feira Eu vou botar ela pra fazer o dever A lição de casa Então ela vai fazer a lição A Marina chegou aqui do spa Toda bonita, toda cheirosa Toda feliz e contente Ela vai usar E o nosso Fernando Nossa, o Fernando tá muito mal, né Eu vou botar o Fernando pra aqui Usar Usar aqui Eu vou pedir pra ele tomar um banho com essências Banho com essências Um banho relaxante muscular Porque ele realmente tá mal Que dia que ele trabalha? Amanhã ele trabalha Eu pensei amanhã dar um dia de folga pra ele Mas eu não sei Não sei nem o que a gente vai fazer nesse episódio ainda Mas Mas Contudo Todavia Vamos ver, né Ó, a nossa queridíssima Marina Ribeiro Está fazendo aquele xixizinho matinal Quer dizer Noturno, né Porque são 10 horas E deu uma leve travada Porque ele está subindo as escadas Mas é porque eu abri o jogo agora, tá Vocês sabem que o meu decimus é assim, né Vocês já estão Caracas De saber que o meu decimus é assim Ó A nossa queridinha Chloe Tá aqui fazendo deveres E a Marina Como uma boa mãe Responsável Vai ajudar com a lição de casa Gente, eu prefiro muito mais Banheiro preto Que marrom Não sei porque eu não fiz preto dessa vez E eu dei uma clareada aqui nos balcões 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 Achei que ficou bem mais Legal, assim, né E vamos ver aqui A Marina vai ajudar a Chloe Com a lição de casa A Chloe é muito bonitinha, né Vocês já gostaram da Chloe E vamos lá Talvez eu faça eles Que ficarem de folga amanhã Pra fazer uma coisa em família Não sei Talvez eu não deixe a Chloe ir pra aula Só pra eles fazerem uma coisa em família Vamos ver Vamos ver o que a gente vai fazer esse episódio Ó Marina está ajudando a Chloe com a lição E gente, para tudo Me indiquem jogos aqui embaixo Que vocês querem Que eu jogue Eu pensei em começar uma série de Sin City O que vocês acham? Sin City, Sin City, whatever Não sei como é que fala Mas eu pensei em começar uma série de Sin City O que vocês acham aí? E gente Me sigam no Twitter Que é É Léo, D, E, 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 Abreu Não, mentira É Léo, D, E, 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 Abreu São 3 E eu acho Não sei Eu vou deixar aqui na descrição Porque Semana que vem Semana que vem Eu vou jogar Gartic Então me siga lá no Twitter Porque Semana que vem Assim vamos jogar Gartic e H Me siga lá E Gente Me indiquem jogos aqui embaixo Que eu estou Assim Com uma Meio com uma travação Porque eu não consigo Achar jogo legal pra jogar Então Me indiquem Quando chegarmos a mil inscritos Vamos começar a série de PLL Me ajuda a chegar então E eu pensei em começar a Sin City Não sei Amor doce Não foi muito com a cara Não gostei Antes eu dar uma É pra Playstation 4 E eu não tenho E Não sei O que vocês querem que eu jogue? Comenta aqui embaixo Que eu vou estar vendo Ó Ela está ajudando a Marina Marina Grande aprendizado Marina É uma instrutora Magistral Cuja maior recompensa É o avanço de seus pupilos Ok Ok Ele está aqui tomando banho dele Relaxante muscular Então vamos ver aqui O Fernando se deliciar No banho dele Fernando está de nude agora Fernando Nudes Mas Eu acho que ele só vai botar roupa Né gente Deve ter Deve ter Deve ter Deve ter travado Né Por favor Tá Ó A Chloe terminou a lição Terminou a lição de casa E eu vou botar a Chloe Pra dormir E a Marina e a Fernanda Vão fazer uma oba Porque eles merecem Então ó A Chloe A Chloe Ela está bem? Tá A Chloe está ok Então a Chloe vai dormir E a Marina e o Fernando Vão fazer um oba-oba Então ó Oba-oba Marina e Fernando Vão tentar ter outro bebê Agora mesmo Deem a louca Deem a louca aqui Marina e Fernando Vão tentar ter um bebê Porque é assim que se faz Gente Gente vocês acham que vai ser na cama Vai ser na banheira Então vamos lá Rapidamente aqui Venham cá Marina vem pra cá Enquanto a filha dorme Os pais fazem a festa Porque Ó Marina já chegou aqui Vá pute Vá pute E agora vamos tentar ter um bebê Vamos dar um paurô aqui Porque Fernando chegou E Fernando Não é bobo nem nada Vai começar aqui Beijo das mãos Vai começar tudo Como ele não quer nada E eles vão tentar ter um bebê Será que ela vai ficar grávida? Não sabemos Vamos ver Ó Vamos lá Ó ele beijou as mãos dela Agora ele vai Acariciar a bochecha Ele tá Ele tá com diversão baixa Mas isso já vai melhorar Ó Tá acariciando a bochecha dela Espeça a ternura Espeça Isso já vai melhorar Bem rapidinho Vamos lá É porque a titoba-oba Tem todo um processo Ó Beija E aí sim Tentar ter um bebê Na banheira de tromassagem Com Marina Ribeiro Vamos lá gente Ó Ó Olha este fogo Vamos lá Ó É agora hein É agora Brasil É agora Segura Pareça um rato Vocês aceitariam se eu fosse assim? Tá Parei Vamos lá Ó Tá A Marina mudou de roupa Mas o Fernando não né Vamos dar um pausa aqui E vamos esperar o Fernando mudar de roupa Porque eu não sei Ah Agora sim O Fernando Vamos aplaudir Porque o Fernando tirou de roupa Vocês sabem que o meu decimus é um pouco travado né Gente Alguém aí me dá um dinheiro pra eu comprar um Comprador novo Mas vamos lá Marini e Ribeiro estão aqui Vamos lá E olhem isso Vamos tentar ter um bebê Agora Vamos observar Vamos observar este momento lindo Este momento mágico De um casal A casalona Será que ela vai ficar grávida? Será? Será? Será Sua imaginação Será? Será? Que nada vai acontecer Será? Que é tudo isso em vão Será? Que todos somos todos que venceu Com essa belíssima canção De Leonardo Game 0101 Que eles acasalaram E será que ela ficou grávida? Ó Ela está assim Quente hein Vamos ver agora Se ela ficou grávida Minha queridíssima Marina Neste momento Vamos ver Eu não quero esperar Ela vai fazer um teste Gente a Chloe desceu A Chloe não está dormindo Como assim Brasil? Como assim a Chloe Vai brincar uma hora da manhã Chloe Eu mandei você dormir Por que que ela não dormiu? Tem alguma coisa ligada aqui? Não Chloe minha querida Você durma Por favor Você durma Porque sua mãe e seu pai Estão lá na safadeza Fazer teste de gravidez Vamos lá E ele vai Ler livro de lógica Como vocês sabem Ele precisa atingir o nível 2 Livro de lógica Então vamos lá E ela vai fazer o teste de gravidez Se preparem Se preparem Olhem Comendo por 2 Parabéns Marina está esperando um bebê A família vai receber um integrante novo Uhul Parabéns Gente ela está grávida Apenas isso Marina está grávida Olhem isso E vai rolar a festa Mentira não vai rolar a festa nada Vai rolar os pais Morrendo aqui Porque tem mais um bebê na família Mas E eu também tenho que pensar Onde é que vai ser o quartinho de novo bebê Talvez a gente se mude de casa Eu sei que a gente não está muito Esse episódio nessa casa Mas essa casa é meio pequenininha Eu amo essa casa Olha esse quintal Mas não sei Eu acho que também eles podiam dar uma festa Para comemorar o bebê Mas Ó Ela vai vir aqui Gente ela já está com barriga Que legal Ela vai botar o pijama Bote pijama E ele também Ele não está lendo como eu pedi? Gente eu botei ele para ele ler Esses bonecos não estão me respeitando E ela vai vir aqui Dar grande notícia para ele Dar grande notícia Gente ela está gravidíssima Gravidíssima Ela vai vir aqui Dar a grande notícia para ele Queridinho estou grávida Ó Será que ele gostou? Ó ele gostou Aê Ele gostou hein Ó ela está grávida E agora ele vai ler o livro Porque ele precisa realmente ler relógica E a Marina O que ela precisa? A Marina está com fome Marina já está morrendo de fome Vocês veem assim que Ó Marina Vamos abrir Vamos ver o que tem nesta casa Deve ter comida né gente Por favor Uma casa assim desse tamanho Não tem comida É não tem muita comida não A Marina vai vir aqui Vai cozinhar Uma saladinha verde Amanhã ninguém vai trabalhar Vamos dar uma festa Então a Marina vai cozinhar uma salada Tamanho de festa Lógico Enquanto o Fernando vai ficar lá lendo A Chloe está dormindo Mas por que a Chloe não dorme meu Jesus? O que está dando de errado? Eu só quero saber mesmo O que está dando de errado Por que a Chloe não está dormindo? Gente Tem alguma coisa ligada aqui? Um som? Alguma coisa? Por que a Chloe não está dormindo? Será que é porque ela precisa de diversão? Ok Vou botar ela para ver Ah A TV estava ligada Mas eu nem vi que a TV estava ligada Meu Jesus Que bug foi esse? Agora ela está dormindo E eu não sei como a TV estava ligada Mas disse que estava Vocês viram que não apareceu nada ali né Ó A Marina está aqui preparando a comida Espero que não pegue fogo né Ó E ele já atingiu o nível 2 de lógica? Vamos ver Lógica Lógica está quase hein Ele precisa atingir o nível 2 Vamos ver E eu acho que a festa Eu não vou fazer nesse episódio não Vou fazer no próximo Nesse episódio a gente até que fez bastante coisa né Vamos lá Ó Ela está aqui Marina está aqui Chloe agora está dormindo né Chloe está dormindo E Marina está aqui Muito feliz porque ela está grávida Ó Vamos ler aqui Completamente satisfeita Nada é mais satisfatório do que um bom oba-oba Ó E Comendo por 2 É emocionante descobrir uma vida crescendo dentro de você Que bom Marina Que bom que você está feliz com a sua gravidez Ficou bem contente por você Agora ela vai comer Então coma rápido minha querida Coma, 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 coma Coma Não tem vontade de comer Gente acabei de comer coxinha Quem gosta aí de coxinha com pureza Coxinha com pureza Melhor pessoa Melhor pessoa E se vocês gostam de De tipo Que eu fale assim com vocês Que vocês querem um vídeo assim mais pessoal Eu faço também Vlog Coisa assim Mas peça um gameplay para eu jogar Porque eu não faço ideia realmente do que jogar Pessoal Eu não faço ideia E eu pensei que eu tinha deixado ele lendo Ele atingiu no vídeo de lógica que eu pedi? Cadê a lógica? Não Não atingiu Olha meu Olha você volte a ler Gente cadê o livro? O livro sumiu What? Marina Olha Gente Como é que ele botou o livro lá em cima? Tudo bem Ele vai voltar aqui e vai ler Porque Ele precisa Para o trabalho dele A Marina vai limpar o prato E ele está completamente virado Faz noites que ele não dorme né Mas é importante para o trabalho dele E depois a Marina limpar o prato Ela vai tomar o banho de banheira Com essências Pétalas de rosa E depois ela vai Para a naninha dela Ela limpou o prato? Não Eu arrasto isso aqui para a pia Não tem problema E cadê o Fernando? O Fernando foi ler lá fora Eu acho que eu vou comprar uma poção para ele Aquelas poções sabe que Deixa assim acordado Porque ele tem que ir para trabalhar Ele tem que ser promovido E ele não dormeu a noite Então Vamos ver o que eu vou ter que fazer com ele Talvez até dê uma festa Eu não sei Se der tempo eu ainda dê uma festa nesse episódio Mas como eu não quero fazer episódios tão Comentem aqui embaixo também Se vocês querem episódios longos Ou episódios curtos Porque eu nunca sei o que vocês querem Alguns falam longos Alguns falam curtos Eu estou tentando deixar uma média De 15 a 20 minutinhos Mas não sei Ó 7 horas da manhã Parou Quase 7 horas da manhã A Chloe já acordou Chloe acordou morrendo Chloe está sempre morrendo Chloe quer pegar um pedaço de bolo Ok Chloe vai abrir Vai pegar um pedaço de bolo E vai aqui assistir a canal infantil E a Marina está dormindo Ela tomou o banho que eu pedi? Tomou E o Fernando Fernando você não vai comer não Você vai primeiro terminar E atingir o nível 2 Atingiu Ele já atingiu Pronto ele atingiu Ele está morrendo de sono Eu quero ver se dá para comprar Uma poção daquelas para ele Onde é que compra? Acho que é aqui né Ó 3 mil Ah com certeza dá Escolher a nova inspiração Não Eu quero comprar aquela poção do sono Vocês sabem aquela poção? Ó Poção inspirada Poção feliz Substituto do sono Essa aqui mesmo Ok Daí Ele vai tomar daqui a pouco Que horas ele trabalha? Ele trabalha as 9 Então agora eu vou botar ele Para subir E preencher os relatórios Opa Subi demais Desce Ó Tem uma pessoa pescando aqui Eu nem sabia que dava para pescar Tá Ele está morrendo de fome Mas ele come no trabalho Ele vai vir aqui E ele vai Escrever piadas não Web Preencher relatórios Ele já preencheu ou não? Não Ele nem começou ainda Preenchido Então ele vai subir E vai preencher relatórios Porque é uma coisa muito importante né E a Marina A aula da Chloe Começa em cerca de uma hora Então ok A Chloe está bem Ela está só comendo Ela está meio porquinha né Mas Mas tudo bem E ela precisa ir no banheiro Mas aí eu acho que ela deve fazer no colégio né gente Então não sei Vamos ver E ele está aqui preenchendo o relatório Eu acho que não vai dar tempo de ele completar Mas tudo bem Ou está vendo até dele Não sei 25% feito Até as 9 ele tem que completar tudo Ó A Chloe Terminou o pedaço de bolo dela Chloe você tem que ir para a aula Por favor Vai para a aula minha querida E o expediente dele começa em uma hora E ele fez tudo Ele fez 50% Será que vai dar tempo? Não sei Vamos ver Eu acho que não vai dar tempo de ele completar tudo né Mas Ó 8 e 20 Para para A gente tem que dar a poção para ele Vamos dar a poção para ele tomar Para ele beber E eu espero que ele volte para o Mafido hoje Porque gente Ele tomou Tomou Ó Ele vai tomar agora a poção Tomou Agora ele está bem E daí ele vai Limpar esse copo Cadê o copo? Onde é que ele deixou o copo? O copo é meio que Ah aqui ó Ele vai Ele vai limpar o copo E daí ele vai trabalhar Depois dele limpar E a Marina continua morta ali na cama A Chloe ela vai estudar Trabalhar normalmente Para ela não ficar muito irritada Que eles já viram que a Chloe na escola é irritada A Chloe está bem calhona Ela foi bem até Ele só vai limpar Limpe logo meu querido E até agora ele vai para o trabalho E ele vai trabalhar duro Porque queremos que ele seja promovido Não é mesmo? E eu acho que hoje ele vai ser promovido Para falar bem a verdade gente Já está indo ali Opa não 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 Pera Tem que poder trabalhar tudo né Opa Melhoria no pôster Chloe está muito empolgada Para entregar seu pôster Sobre golfinhos Ilustrações Fotos Fatos divertidos Tem de tudo Mas todas as crianças Estão admirando outro pôster Que está brilhando Com todos os detalhes Na cor prata Chloe poderia dizer Que esqueceu seu pôster E tentar colocar Mais no intervalo Mentira e melhorar Ou entregar no prazo? Vamos entregar no prazo Por favor Nada de mentiras Ó Vamos pausar aqui E vamos ler Quero pausar Bota ele para trabalhar duro E vamos ler aqui Chloe decide se orgulhar De seu trabalho E não arriscar Levar um desconto por atraso Ela entrega o pôster Ganhando da professora Sorriso Tímido E uma nota 8 Ó Chloe está ótimo Uma nota 8 E eu vou encerrar Esse episódio por aqui Acho que a gente já fez Bastante coisa hoje Se você gostou Não esquece daquele like Sugestão de nome aqui embaixo Para menina e para menina Sugestões de jogos Não esqueçam O tempo do vídeo Quantos minutos vocês querem E é isso aí Espero que vocês tenham gostado E tchau E tchau